Mesmo estando identificado com os assuntos da conscienciologia, de estudar diversos livros conscienciológicos, fazer errer diariamente, não tem percepção alguma para si. Ou seja, sou um casca grossa com diversas camadas de casca. Puxa, esse deve ser bravo mesmo, daquelas cascas de ar dessa grossura ali. Percepção de energia só acontece quando estou no estado de hipnagogia ou hipnopopia. Refletindo sobre minhas condições, lembrei-me que quando jovem tive um envolvimento com a moça do candomblé. E em função disso, frequentei e participei desse ritual até o termo do namoro. Pois nada daquilo, na verdade, tinha relação comigo. Pode ser que o motivo da minha atrofia energética, se assim que o senhor aconselha a ver em beber para melhorar essa condição. Quer dizer, eles travaram o parapsiquismo dele no terreiro. Está na cara. O gentil está vendo? Agora, precisar de ver se isso foi alguns meses, pode ter acontecido isso. Se foi só alguns dias, não é tanto. Mas se for alguns meses que aconteceu, pelo menos alguns meses, não estou falando anos, alguns meses já dá para fazer isso. Principalmente ele que não se adaptava ao problema. Eles travam a pessoa na hora. Isso aí é preferível, é muita ajuda quem não atrapalha. Então é, tcham! Está entendendo? Agora, a melhor coisa que você faz é participar das dinâmicas de parapsiquismo. A complementar dinâmica do parapsiquismo. Olha bem onde é que vai ter isso, como é que é, onde vai ter. Ele, o nosso amigo, é de Cachambu, em Minas Gerais. Professor Valda, no A, no B. Que outros motivos levam uma pessoa que trabalha com energia, está na Conceciologia há alguns anos, a não sentir nada de energia? Além desse caso aí, que outros motivos? Orgulho, vaidade, medo. Agora, o medo leva a pessoa para o orgulho e ela, então, aumenta a autodefesa. Então, ela corta aquele tema, aquele assunto da vida dela e ele se mantém. Por exemplo, aí nós estamos falando, pode ser o candomblé que ele se encadeou, mas a culpa é dele, de manter o processo. Não é do candomblé. O candomblé que se encadeou o processo. Pode ser sim. Essa hipótese é viável. Ele está pensando bem. Mas agora, o problema dele é vir para a plebe. Só que tem a plebe, do ponto de vista de energia. É diferente da outra moça lá com a família. A moça da família é o orgulho, porque ela sente superior aos parentes. Agora, ele é aquele. É a defesa para não abrir mão de nada. Então, ele se defende. Com isso, ele se fecha. Uma outra coisa. Se ele quiser mudar, em pouco tempo, ele vai ser fora de série. Por quê? Ele tem capacidade de auto-encapsulamento. Se ele souber trabalhar. Por isso que eu estou falando. O ideal para uma pessoa dessa, era passar seis meses aqui fazendo curso separado, assim, em meu laboratório. Em pouco tempo, ele vai ser um epicônico. Esse, às vezes, tem essa vantagem. Por quê? Ele mostra que ele é capaz de sustentar o processo de auto-defesa. A maioria não é. Ele, possivelmente, é. Vocês estão entendendo a diferença disso? Então, ele sai do espeto e não vai cair na brasa. Ele vai escapar do fogão. Entende? Ele escapa totalmente. Olha a lógica do processo. Em matéria de parafenômeno. Olha a lógica. Olha a lógica do espeto e não vai cair na brasa.